Fala, meus calibrados! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no YouTube e hoje a gente vai decidir qual que é o uniforme mais bonito da Copa do Mundo de 2022. Logicamente, não tem todos os uniformes da Copa, então a gente pegou alguns deles e... Sei lá, talvez mais pra frente a gente faça mais um desses. Se o uniforme for muito feio, ele vai pra categoria Nem que me paguem, ou seja, nem que te paguem, você vai usar esse uniforme. O penúltimo é o chatão, meio... meio simples, né? Meio básico, mas ele é chatão. O só o básico é só o básico, ou seja, ele é só o básico. Se ele for bonito, mas nem tanto, ele vai pra categoria Bonitão. Que, mano, ele é bonitão? E se ele for muito bonito, mano, leva todo o meu dinheiro. Que nem a Nike fez com essa camiseta aqui. Levou todo o meu dinheiro. O primeiro da lista é o primeiro uniforme do Brasil e, mano, leva todo o meu dinheiro. Não tem jeito nenhum. Não tem como uma money, não tem nem o que falar. Esse detalhezinho aqui, mostra, 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 mostra o detalhezinho aqui, vai tirar. É a golinha ali, mano. Vai, vai, vai. Tira o botãozinho. Continua que vai demorar. Caralho, você nunca botou uma camisa social. Pô, mas esse botão é muito difícil de tirar. O Thiago apenas... Tira pra mim, então. É difícil. Se Deus lhe deu esse... Eu tenho um poder muito bom de abrir coisas com o mamão. Não, né? Eu não vou dar muito, senão você não vai perder muita resolução. Mas, olha, bonitinho. Olha, o detalhezinho, essas texturinhas aqui, ó. Essa textura é de oncinha. Eu perdi o botão agora. Calma aí, vai demorar mais dois minutos. Eu só sei tirar o que você colocou. Agora coloque com o mamão. Deixa eu. Deixa eu ver uma mãozinha. Só pode me colocar. Bom, o primeiro uniforme do Brasil tá em primeiro lugar por enquanto. E o segundo uniforme de hoje é o segundo uniforme da Alemanha. E o patacete. Feio? Mano, eu colocaria um bonitão. Não sei o que é mais, mano. É bonitão. É bonitão. O vermelho é tipo... Quem que falou? Ah, já que a maioria... Eu juro que eu tinha ouvido. Já que a Maria ganhou. Sabe o que a Maria tem no início? Aliás, um abraço, um beijo pra Maria Licorio que tá jogando no Marshall College. Que com certeza não tá vendo esse vídeo. Não tá vendo esse vídeo, mas um abraço. Tá jogando no Marshall College of Nooketown. Nooketown. Mano, não tem jeito. Isso aqui é bonitão, véi. Você quer uma bomba I.O.A. Não fui eu, tá, galera? Giro por Deus. Não, mas é bonita. O Thiago vai botar na edição porque ele é um ótimo editor. Obrigado. Não tem jeito de nada. Vamos junto. Mas, tipo, é bonita porque é preta, ela tem, tipo, uns rasgos. Parece um seis milhãozinho. Mas esse daí é o bonitão. E ainda é douradinho o símbolo e o Adidas. É, o negócio da Adidas e o da Alemanha, dourado, ficou bonito. Para de querer beijar os outros, mesmo? Não, para de fazer efeitos sonoros. Desticule isso. Ele é o cara do Vai Dar Namoro, do Namira. O Sonoplasta? Ele é o Sonoplasta do Namira. Ele gosta. Matinho. Não, pera. Errou o canal. Aliás, a gente... Inscreveram o Feta no Vai Dar Namoro. Ele tá inscrito. Eu tô fazendo a caça do meu professor que tem contato com a galera do Vai Dar Namoro para chamar ele, mano. Eu juro por Deus. Eu vi o professor semana passada. Eu não sei até que certo ponto isso realmente é verdade. Realmente é verdade. Tudo que eu falei é realmente verdade. Feta, qual que vai ser a sua cantada? Isso aí é só na hora que vocês vão ver. Ah, chato. Então, mano. Mas se o Feta pegar alguém do lado do Rodrigo Faro... Eu vou... Não, eu vou morar em Cuba. Não tem jeito. Me desculpa, mas... Não é que eu não esteja botando o Feta no seu potencial. Mas, Feta, não vai acontecer, velho. Mano, você vai virar para a menina e falar. Eu moro na Zona Alemina. Ai, desculpa, Faro, mas ele mora muito longe. Ele é muito pobre. O que você já fez na sua vida? Casper Libero. Agora, em contrapartida, o uniforme bonito da Alemanha vem agora o da Suíça, mano. Chato. Não, não, não. Chato. Não, não. Não, Faro. É nem que me pague. É chatão. É chatão. É o que falaram. Dá para botar um QR Code ali no meio. Vai ficar polícia, velho. Mano, eu achei assim. Eu não achei que é um nem que me pague, mas é chatão, velho. Bem chatão. Não, para mim isso aqui é nem que me pague, mano. Você me desculpa. Esse bagulho no meio, tá ligado no começo dos nossos vídeos que eu coloco o nome de todo mundo, velho? Mano, parece isso. Ô, você me desculpa, mas a maioria venceu aqui, velho. É muito feio. Outro ali para dar uma help também. É, falando em feio, já vem o da Croácia assim, com os dois pés na porta. É, liguem e paguem também, vá a merda. Mas qual que vocês preferem, usar o da Croácia ou da Suíça? Croácia. Croácia? Eu também prefiro usar o da Croácia. É, da Croácia. E assim, falando em feio, acho que... Bom, falando em feio, você vê que isso aqui não é feio, ele é... Esse da França eu achei bonitão. Ah, não, bonitão, bonitão. A texturinha dele. Ó, agora que eu vi, ó, é os coisas da França. Ali, ó, o arco do triunfo. O arco do triunfo. Onde? Bom, ah, legal. Mano, era basicamente o que era para ter sido o uniforme do Brasil. Tipo assim, eu acho esse bonitão. Bonitão assim, é... Você tá entendendo ali? Foi o uniforme que o Thiago mostrou. É, então, eu acharia muito mais f*** se fosse isso. Esse uniforme que está aparecendo aqui, ou aqui, sei lá, não lembro. Em algum lugar, é o uniforme que eu achei que seria o da Copa do Mundo. Tem o conceito que fizeram. É, o que tem o Cristo dentro. Mano, o bagulho é sensacional. Eu achei esse daqui muito bonito, mas isso aqui eu acho o conceito ainda mais bonito do que esse. É, exato. E essa é a mesma vibe, mano. É muito louco, velho. É todos os negócios lá da França, né? Eu acho que a forma que fizeram o conceito do Brasil ficou mais bonita que isso, tá ligado? Tipo, aqui tá meio... Sim, é legal, tá num estilo mais classicão, né? Isso daqui, ó. Aí você virou um sommelier de uniforme. Eu acho que eu iria só no básico. Não, 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 não. Não, bonitão, bonitão. Na verdade, eu acho que eu também iria só pro... Na verdade, o topo do sol básico. Então, por enquanto, ele vai ficar no topo. Depois a gente vai acabar manipulando ali, tá mesmo? Peraí, antes de continuar, vamos fazer aquelas apostas de... Se o Brasil for extra, eu vou fazer tal coisa. O que você tem em mente? Mano, eu tiro minha fimose, mano. Não, isso não precisa sexo, né? Ficou melhor. Não, não. Agora os caras vão... Os calibrados vão pensar que meu p*** tem capa, mano. Você tem que pensar que seu p*** é um super-herói. Ele usa capa. Não, ele usa capuz, mano. Ele é um sad boy. Então, ele tá com frio. É, nesse frio é bom, p***. Esse é um capuz. Nesse frio, que p***. P*** ali na casa. Ah, ainda bem? Imagina se você tivesse fora. Se o Brasil for extra, o que você vai fazer? Peraí, não faz ideia, parça. Eu vou correr pelado, pintado de verde, branco e azul. Vamos fazer isso. Se o Brasil for extra, a gente dá um pique... Não, não pelado, mas de cueca. Sunga, vai. A gente dá um pique na Paulista, pintado de azul, verde e amarelo. Oh, na moral, por favor. Mano, vai ser bom demais. Eu faço. Essa vai ser a minha aposta. Se o Brasil for extra... Eu vou correr de sunguinha, pintado de verde e amarelo e azul na Paulista. E se o Brasil for extra, o que você vai fazer? Eu pinto o meu cabelo com as cores do Brasil. P***, legal também. Você podia fazer isso. Tirar a minha fumaça? Não, p***. Eu vou pitar o cabelo. Eu já sou calvo, mano. Você quer que o meu cabelo caia, p***? É que o meu cabelo, ele é amigo da humanidade, né? Ele não mostra que eu sou calvo, mas eu sou calvo. Por que é amigo da humanidade? Porque ninguém merece ver calvos na rua, né? Se eu visse um calvo na rua, dava um moquetão, mano. E falando em uniforme bonito, mano, agora é o segundo uniforme do Brasil. Pra mim, ele leva todo o meu dinheiro também, velho. Mano, também. Fica abaixo do, acho que desse da amarela. Da amarela? Fica abaixo da amarela, mas é muito legal. Mas, ó, muita gente criticou essa mistura de azul com verde, mano. Eu acho lindo, mano. Então, mas aqui comigo foi assim. Quando eu bati o olho, eu fiquei muito decepcionado. Assim, de primeira mão eu achei feio. Mas aí eu fui olhando, olhando. Sabe quando o bagulho vai crescendo em você? Então, mano, leva todo o meu dinheiro. É assim, nada parcial isso daqui. É, mano. Soltão, gente, imparcial. Eu quero que se foda o Brasil, mano. Se você, sei lá, Palmeiras, Corinha, a gente podia ter o clubismo. Mas é Brasil, foda. Já bota o da Argentina em último, então. Cansei, mano. Peraí, não. O da Argentina, não. Vamos ver. Vamos entrar no conceito. É literalmente o Sol Básico. Isso é o conceito de Sol Básico. Eu achei ela bonita. Não, é o conceito de Sol Básico, mano. É a mesma blusa de sempre, mano. É a mesma bosta. Sabe, não. Sabe por que é legal? Ela meio que é uma adaptação do uniforme de 2014, que a Argentina chegou no final da Copa. Aí, por isso, eu acho legal, tá ligado? Sol Básico pra caralho. Gente, Sol Básico ali, hein? Justo, justo. É embaixo da França. Não, não, não. Embaixo da França. Ó, a da França é muito mais bonita. É, não. Isso eu concordo. Pô, da hora que eu tava me contrariando pra caralho, eu tava falando... Não, é bonita, é bonita. Aí, quando vai só pro Sol Básico, eu falo... Não, mas é mais feio que o da França. P***. Essa próxima, mano. Você viu o que eu vi. Essa próxima, não dá. Não, não, não. Assim, na verdade... Eu deixaria no chatão. Então, ela não é tão feia pra bater de frente com o da Croácia. Mas isso aqui, mano, ela é bem... Tá, mas vamos deixar no chatão, porque eu não tenho nenhum chatão. Mas, véi, que bagulho escroto, tá ligado? O segundo uniforme é muito mais bonito que mesmo. Demais. Qual é a lógica disso, tá ligado? Mas perceba um bagulho. Fala, professor. Que conceito de m***a, mano. O Brasil tem o conceito de, tipo, oncinhas grrrr. A Alemanha não segue nenhum padrão. É puramente f***. Sim, a Alemanha você ia fazer o quê? Fazer várias linguiças cruzando? Não, não, não. Uma cerveja aqui na Bahia. Não, eu não tô falando pra, tipo, levar o conceito do país igual a França. Mas o que eu tô falando é, é um bagulho totalmente diferente do outro. Parece que é de outra copa, tá ligado? Não, e diga-se de passagem, não é um bagulho que você bate o olho e fala, Nossa, isso aí é da Alemanha. É camisa do Ben 10, tá ligado? P***, que pariu! Mano, você é um cheiro, meu. Os caras vão jogar cedo de Ben 10. Uma golzinha, camisa do Ben 10, p***. Fazer uma montagem do Miller. É, com o Ben 10. Mas vai ter de monte, ó. Já estou, ó. Que dia é hoje? Boa pergunta. Dia 20 de agosto. Tá, hoje é dia 20 de agosto. Esse vídeo provavelmente vai sair, mano. Mas estamos gravando dia 20 de agosto, tá? Eu, Tuga Blase, do canal NaMira10, já estou, já estou, ó, pegando todos os direitos autorais de qualquer meme que aparecer. Se aparecer um Miller, se aparecer uma galera da Alemanha com um Omnitrix, assim, com a montagem, eu dei a ideia. Então já se prepara pra fazer, ó. Primeiro jogo da Alemanha que tiver com essa p*** de uniforme, você já pega e já posta. Denuncia. Nem denuncia, vamos processar, deu. Mas é aquela coisa. Primeiro jogo da Alemanha que tiver com esse uniforme, já faz a montagem. Nossa, eu não... Ai, desculpa. Desculpa, pessoal aí em casa. Ai, perdão. Continuando na linha de uniformes esquisitos. Tem o da Nigéria, mano. Eu achei bonitaço, mano. É que assim, eu falei esquisito porque ele é bem diferente. É que ele tem muita coisa também. É muita coisa pra olhar. Realmente, muita informação. Por isso que eu não coloco no... Leve todo o meu dinheiro, mas eu acho muito bonito, mano. Mano, sabe o que é o f***? Você tem que ter uma amarra impressionante pra vestir essa camisa e não parecer uma camisa de time de varsity. É, você tem que ser bonito. Tipo, e o seu vestido aí, f***deu. Eu pensei que você ia bater no pé e ele falava, não, seu vestido ia ser lindo. Vocês perceberam a semiótica aí, mano? Para a minha língua aqui no passado, é ali aqui. Sim, eu tô ligado. É a Vick que tá aqui no estudo. Eu colocaria o texto da Alemanha, mano. Então fica no topo do seu básico, por enquanto. Beleza. Agora, gente. Assim, eu acho que eu bato o martelo quando eu digo. Eu acho que é o uniforme mais feio da Copa do Mundo, velho. Mano. Isso, você me desculpa. Isso é escroto, mano. Pode ser o CR7 usando, tá ligado? Não, pode ser ele nu vestindo essa p***. Aí vai ficar bonito. Não vai ficar bonito. Esse uniforme é a Kriptonita do Cristiano Ronaldo. Ele não vai ficar bonito usando essa camisa. Não, o mais engraçado é que, ó, ela é na diagonal e não segue na manga. A manga dando nada. Sabe o que é o f***? Se você parar pra pensar, o número de Portugal sempre é dourado e fica no meio da camisa. Eu acho que ia ser legal se o número ficasse bem na divisa entre as cores. Mas só que a divisa tá muito baixa. Faz o número na diagonal também. O nadador, paviozão, ele é o... Ele é o número 20... Ele é o número 6. Não, pera. Nem que me paguem, porém, mas que incolocação do nem que me paguem. Mano, eu prefiro usar muito mais o da Croácia e da Suíça. Muito mais. Porque o da Croácia e da Suíça eu me sinto feio com o de Portugal, eu me sinto idiota. Mano, é muito feio. Ó, e pra mim, falando em feio, eu não gostei muito desse uniforme da Inglaterra, não, mano. Mano, achei bonitinho, velho. Assim, eu deixei ele só o básico, mano. Só o básico pra bonitão, mano. Eu deixei legal. Eu degradê aqui. Não, tipo, o degradê é legal, mas só que ele podia ter ficado até o final da manga, né? Eu acho que ia ser legal. Eu não sei nem até o final, mas eu tenho um pouco mais. Mas, mano, um bagulho que eu não gostei é que é grudado na gola. Eu achei isso aqui estranho. Ah, não, tudo bem. É, tudo bem. Poderia ter sido um pouco abaixo, é. É que assim, vocês tão apontando o que vocês gostaram, eu tô apontando o que eu não gostei pra tentar formar uma opinião. Não, eu colocaria no só o básico pra bonitão, tá ligado? Eu coloquei ele aqui, vai. Aqui no meio, bem na meiuca. Bem na meiuca. No meio do pagode. Eu acho que esses três são muito mais bonitos ainda, velho. Muito mais bonitos. Tá, Mexicão. Mano, o México, se eu não gostasse tanto do Chaves, eu acho que eu não ia gostar desse uniforme. Sabe o que é? É que o de 2018, eu não sei se vocês vão lembrar, provavelmente não. O de 2018 do México era realmente bem bonito. Esse aqui, ele é meio... Só o básico pro chatão. Só o básico pro chatão, mano. É bem isso. E esse da Espanha... É, esse da Espanha. Mano, eu vou falar. Mano, me decepcionou. Nossa, é assim... Nossa, vamos por parte nesse daqui. Ele analisou dele, meu Deus. Não, vamos devagar. Como uma camiseta lifestyle, sei lá o que... Nem um caba... Calma, 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 irmão. Segura o irmão, calma. Deixa ele falar, deixa ele falar. Se você tá vendo numa passarela, que normalmente nesse evento de moda tem umas roupas bem diferentes, eu consigo imaginar essa camiseta. Mas como um uniforme. O que caralho isso quer dizer sobre a Espanha? Calçadão do Rio de Janeiro. O que caralho isso quer dizer na Espanha? Juro por Deus, eu tenho tantos comentários a fazer sobre isso que eu não sei, velho. Por favor. Mano, puta que pariu. De longe. Eu tinha visto assim, ó. De longe. Eu falei, nossa, era isso da hora, tá ligado? Aí você abriu. Umas bolas caindo, umas bolas subindo. Com a cor azulzona clara. Mano, não orna nem um pouco com a porra do amarelo e do vermelho. A padronagem não faz o mínimo sentido. E o negócio, as duas coisas que eu não tô mais tancando, velho. Esse escudo no meio do peito, com Adidas em cima do escudo. Não, mas será que se o escudo tivesse aqui, onde ele costuma ficar, e Adidas aqui, será que isso ficaria melhor? Ficaria menos pior. Menos pior com certeza. Eu não sei, mano. Vou estar no Photoshop. Pode par. Não, fazendo bem por cima, bem escroto. A gente fez podre assim, dois segundos. Mas, mano, fica melhor já. Então ela vai aonde, exatamente? Mano, eu colocaria... Eu colocaria no feiaço, mas não sei aonde. Não, nem que me paguem, mano. Mas, tipo... Não, mas acho que é mais bonita que as outras. É que a de Portugal tá meio escrota, mano. É que essa me tiltou, me coringou. Não, mas, ó, pra mim... De coringou? Mano, eu deixaria atrás da Suíça. Atrás da Suíça? Pra mim, ela estaria no topo. Porque eu prefiro usar ela do que as outras. Não, eu prefiro usar da Croácia. Sério? Aham. Tá, então vai ficar aí no meio do bagulho. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Então, vamos começar por baixo. Aqui no nem que me paguem. Vocês mudariam alguma coisa? Não. Mega. Mano, não. Chatão? Não, não, é isso, velho. Só o básico. Aqui a gente tem que mexer. Mano, eu subiria da Nigéria e da França. E eu acho que eu colocaria o da França na frente da Nigéria. É, eu acho que eu também. Leva todo o meu dinheiro. Brasil, só... Assim, puramente... E ninguém mais entra do lado do Brasil, não. Eu acho que é isso, né, a nossa lista. Mano, eu acho que é isso. Não mudaria nada, velho. Eu só não tô satisfeito com uma coisa. Eu não tenho nem uma dessas camisas. Você fica esperto que você vai perder essa... Pode ser menos eu esperar, essa camisa vai estar em casa. Bom, e você que tá vendo esse vídeo, concorda ou discorda da gente? Já solta aqui nos comentários. E esse foi o vídeo. Por favor, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo. Nos siga nas redes sociais e assista qualquer outro vídeo que tá aqui na tela. Lembrando que a gente posta vídeo novo todo sábado às 11 horas da manhã. Então, eu espero ver você na semana que vem. Arthur, nesse clima de Copa, por favor. Falou! Fui tudo errado. Ai, meu olho. Falou! Bonitinho. Vai Brasilian.